Nessas férias eu vou embora para o sítio Cachoeira dos Laços, onde fica perto de Pombos, Pernambuco. Vamos embora, minha gente, festejar? Ação! Estão lá, a gente gera de férias. Férias pra mim é tristeza e felicidade ao mesmo tempo. Tristeza porque eu fico longe dos meus amigos, pessoas que eu gosto, na escola. Felicidade porque eu tenho tempo pra fazer várias coisas, como pensar, como desenhar, brincar e outras coisas. Por que o nome sítio Cachoeira dos Laços? Porque lá embaixo tem um reacho e tem muita pedra. E através dessa pedra que cai muita água, aí colocaram o nome Cachoeira dos Laços. O que eu mais gosto de fazer aqui em sítio Cachoeira dos Laços é tomar banho de açude. O que você mais gosta de fazer que tenha água? A férias do meu sonho era ir pra piscina com a minha família, mas eu não tive condição. Aí eu fico fã, fico, se diverti com a minha família. E vocês, o que você gosta de fazer nas férias? A férias do meu sonho é ir num parque, numa piscina e na casa da minha avó. E essa é a minha avó e eles são meus priminhos e a gente tá num parque brincando. Vim passar as férias na casa da minha irmã, no rancho. Eu gosto de andar de cavalo. Gosto de ir para o show e para brincar e comprar coisas. As férias do meu sonho é estar no profissional do Real Madrid jogando e minha família lá me vendo. Essas são as férias do meu sonho. Nas minhas férias eu gosto de ir para a casa dos meus avós e gosto de jogar sinuca e brincar de bicicleta. As férias do meu sonho era ir num sítio, mas eu tô brincando com meus primos. Onde eu vou passar as férias? Sim, adivinha. Aqui, deitado nesse caminho, confortável, nesse travesseiro. Isso mesmo. Nas minhas férias eu gostaria de viajar pelo mundo. As férias do meu sonho era ir para a Disney, só que é muito caro, então eu vou aproveitar do meu jeito. Eu vou ficar na minha casa assistindo filme, comendo uma pipoca, tomando um chocolate quente. Já que estamos de férias, vamos aproveitar, pessoal. Tchau, tchau. Corta. Eu não quero saber mais do vídeo. Vou cozinhar. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto